Eu vou mostrar a matriz Eu vou mostrar uma técnica que serve para trazer um aspecto cinemático nas nossas fotos É uma coisa que a gente vê bastante no cinema Que serve para trazer mais beleza para qualquer luz ou área clara que a gente tenha em uma imagem E eu vou usar um exemplo muito legal de uma foto que eu postei recentemente aqui que bombou lá no Instagram Primeira coisa que a gente vai fazer Eu vou pegar a ferramenta laço, tecla de atalho, letra L Peguei o laço e o que eu vou fazer? Isso daqui não serve só para luzes, serve para muitas outras coisas que vocês não tem nem noção Eu aconselho que vocês brinquem muito com isso, pratiquem muito essa técnica Foi uma técnica que eu, não vou dizer que eu desenvolvi porque provavelmente alguém já fazia isso antes Mas foi uma técnica que eu fui construindo ela até chegar nesse formato Então vamos lá, eu vou pegar o laço, tem duas formas de usar ela, vou mostrar a primeira Vou pegar o laço e eu vou contornar a área que eu quero aplicar o brilho É um brilho, um glow, um efeito de luz Pronto, fiz a seleção Agora eu vou apertar com o botão direito E vou selecionar a opção difusão O que a opção difusão faz? Ela vai borrar as extremidades dessa seleção Difusão, para essa seleção aqui que é pequenininha eu vou usar 20% 20% de difusão Agora eu vou apertar CTRL J Tudo que eu falar CTRL aqui no Mac vai ser CMD E o ALT é OPTION Então troca o CTRL por CMD, troca o ALT por OPTION E aí você vai ter praticamente todos os atalhos iguais O que o CTRL J faz? Ele duplica a camada Só que quando eu tenho uma seleção ativa Ele duplica só o que está dentro da seleção Então agora eu tenho uma cópia daquela luzinha ali Até para tentar fazer umas réplicas aqui Mas não é a ideia, vamos lá Eu fiz uma cópia e agora eu tenho isso em uma nova camada Adivinhem o que eu vou fazer para transformar isso em luz Eu vou usar o modo de mesclagem ou modo de mistura Divisão Olha só, mudei para divisão Ele clareou Só que ele clareou e ficou manchado, ficou marcado, tá vendo? O que eu vou fazer agora? Eu vou desfocar isso daqui Olha só Eu vou em filtro Desfoque Quem tiver a versão em inglês é Filter Blur Gaussian Blur Ok? Na versão em português é desfoque gaussiano O desfoque gaussiano ele borra a camada Então olha só Olha só Eu vou aumentando Quanto mais eu aumento Mais ele borra Eu acho isso daqui incrível Eu acho genial isso Porque dá aquele Aquela coisa parece que é um sonho, sabe? Parece que é um cinema Muito massa mesmo Eu vou usar aqui 87 nessa E ela está bem branquinha, né? Está vendo que ela está branquinha? Eu quero deixar ela mais amarelada Da cor da luz mesmo O que eu vou fazer então? Ctrl B Esse é um dos poucos casos em que eu vou usar os atalhos, tá? Porque é uma edição muito simples que eu vou fazer Eu simplesmente vou jogar um pouco de amarelo E eu não vou me arrepender disso Então não tem nesses casos simples Não tem problema de criar De usar o ajuste no atalho, tá? Na maioria dos outros casos Eu aconselho a criar a camadinha de ajuste Usando essas opções aqui Mas nesse caso Eu vou Ctrl B E vou colocar um amarelo E um pouquinho de vermelho também E um pouquinho de magenta Olha só Antes Depois Está vendo que ele deu saturação e cor? E se eu quiser mais intensidade Eu duplico, olha só Ctrl J Ele vai dobrar A intensidade Da luzinha Eu gostei Vocês gostaram? Eu gostei Tá? Agora o que eu vou fazer? Eu vou repetir esse procedimento Na outra Então vamos lá Pega o laço Seleciona Acho que eu fiz uma seleção muito pequena Vou fazer um pouquinho maior Seleciona Botão direito Difusão Vou usar 20 pixels Ctrl J Eu duplico o interior da seleção Faço uma cópia E vou passar para divisão Normal Para divisão Ele vai transformar em luz E agora Eu vou aplicar o desfoque Para borrar isso Desfoque gaussiano Vou usar um pouquinho menos agora E agora vai uma outra dica Muito produtiva Para vocês que trabalham com Photoshop Que é o seguinte Lembra que eu fiz o ajuste no Ctrl B Como é que eu faço Como é que eu faço para saber Quais foram os valores que eu usei Para fazer um ajuste igual Eu preciso fazer um ajuste igual Porque senão vai ficar diferente O atalho é Ctrl Alt B No caso do equilíbrio de cores Ou seja Se você apertar Ctrl Alguma coisa Por exemplo Ctrl M Abre as curvas Ctrl L Abre os níveis Ctrl U Abre o matiz de saturação Só que ele abre o ajuste zerado Só que se você usou antes Esse ajuste E quer repetir Ou simplesmente ver os números Que você usou Você manda o Alt No meio Então Ctrl Alt B Ele vai abrir O equilíbrio de cores Exatamente como Eu fiz da última vez E aí eu só preciso apertar OK Porque ele vai aplicar Exatamente a mesma intensidade E agora eu só preciso Duplicar essa camada E baixar um pouquinho Da opacidade E eu tenho O efeito da luz Lá no fundo Essa daqui Vou selecionar essas camadas Vou segurar o Shift Selecionei elas E vou apertar Ctrl G Quando eu aperto Ctrl G Eu coloco todas as camadas Que estão selecionadas Num grupo No Mac É o seguinte No Mac é Command Option E a letra Tá Vou renomear aqui Para Luzes E agora eu vou Um pouco mais longe Com vocês O que eu vou fazer Eu quero deixar Aquele fundo mais Destacado Eu quero dar mais Destaque Contraste Luz E saturação Para o fundo Como que eu faço isso Primeiro Eu vou criar uma camada De ajuste De matiz e saturação A técnica é muito parecida Tá Criei um ajuste De matiz e saturação E eu vou Passar Toda essa camada De ajuste Para divisão Eu vou passar Para divisão Ele vai clarear Toda a imagem E agora o que eu vou fazer Eu vou criar uma segunda camada De matiz e saturação Segura essa Eu vou criar uma segunda camada De matiz e saturação E agora eu vou usar Eu vou usar um outro modo Que serve para contrastar Que é o Luz indireta Tá Luz indireta Embaixo vai A divisão Em cima Luz indireta Tá ficando estranho Eu sei Mas fica tranquilo Que é assim mesmo Ficou um pouco Saturado demais Eu não sei se vocês Conseguem ver aí Com a mesma precisão Que eu Por causa do monitor Alguém pode estar Olhando no celular E tal Mas o fundo ficou Com um pouquinho De excesso De saturação Então eu vou vir aqui Na saturação E vou baixar Vou baixar um pouco Percebe que ele não deixa Foto preto e branco Porque ele está sobreposto No módulo Luz indireta Então eu vou baixar um pouco Vou baixar um pouco A luminosidade Beleza O fundo está exatamente Do jeito que eu quero O que eu vou fazer agora Eu vou selecionar Essas duas camadas E vou colocá-las Num grupo também Então eu pego Seleciono com shift Aperto ctrl g E coloco elas num grupo E esse segundo grupo Vai ser aqui O fundo Eu vou renomear Para ficar mais fácil De entender Pronto Agora o que eu preciso fazer Eu só preciso Colocar uma máscara Para pintar Somente no fundo Então vamos lá Máscara Terceiro ícone Da paleta de camadas É esse botãozinho aqui E ele vai colocar Uma máscara No grupo Quando eu tenho Uma máscara no grupo Ele vai pegar E vai Colocar essa máscara Dentro de todas as camadas Que estão no grupo Então se eu pintar Nessa máscara aqui Ele vai modificar As duas camadas Que estão dentro do grupo Tá Olha só É Eu vou pegar agora O pincel Tecla de atalho Letra B Vou pegar aqui 5% de fluxo E eu vou inverter Essa máscara Para preto Com o Ctrl I Tá Vou inverter Para preto Com o Ctrl I E ele vai esconder Esse efeito Que eu fiz De toda a foto Tirou de toda a foto E agora com o pincel Na cor branca Eu vou adicionar Esse efeito Então o que eu vou fazer Eu vou pegar o pincel Na cor branca E vou começar a pintar Nas áreas Que eu quero destacar Então eu vou destacar O fundo Eu não vou destacar As bordas do fundo Porque eu gosto de vinheta Porque a vinheta Direciona o olhar Para o centro Então eu não vou pintar Lá em cima Por exemplo Porque ele vai iluminar demais Eu posso pintar Aqui pertinho da luz Mais aqui Em volta do cabelo Essa parte do fundo Aqui tá legal Um pouquinho aqui E beleza Olha só Olha como ele traz Destaque E luminosidade Para o fundo Tá Então São esses dois efeitos Que eu queria mostrar Para vocês aqui Hoje Tá